Dormir no horário certo e pelas horas necessárias para a restauração do corpo e da mente é essencial para uma boa saúde, mas há pessoas que por trabalharem na madrugada não conseguem ter uma rotina normal de sono. Para esses empregados, a lei prevê alguns direitos diferenciados com relação à jornada de trabalho e à remuneração. Na reportagem especial de hoje você vai conferir o que consta na legislação para trabalhadores noturnos, os impactos que esse tipo de emprego traz para a saúde e o que pode ser feito para se buscar uma melhora na qualidade de vida, mesmo ficando acordado na madrugada. Veja só. Oi pessoal, tudo bem? Fiz questão de vir aqui na cozinha para gravar o horário aí para vocês verem. Estou falando baixo para não acordar o resto da família. Está aí, olha. Não estou nem 13h30 ainda, 13h25, já estou acordado, já tomei banho, fiz a barba e agora está na hora do café. Bom, não dá para tomar café da manhã nesse horário, senão teria que acordar mais cedo para preparar, né? Então o que eu faço? Nesse horário eu tomo uma proteína e levo uma outra proteína para comer um pouquinho antes do jornal. Estou aqui agora na frente de casa, saí um pouquinho, uns 2, 3 minutos antes, porque eu espero o transporte. Eu decidi parar de dirigir, eu pelo menos diminui muito a quantidade de vezes que eu dirijo, porque eu estava começando a dormir um pouco no volante, sabe? Então o que aconteceu de eu até bater o carro, foi coisa leve e tal, mas eu me assustei com essa história de ficar com muito sono na hora de dirigir. Estou chegando aí o transporte do horário da madrugada, onde eu vou para o trabalho com alguns colegas aí, ó. Vamos fazer a volta, daqui a uns 15 minutinhos, 20 minutinhos no máximo, a gente está lendo da TV. Estou chegando aí, está na hora de ir para o trabalho. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos chegar na TV, estou entrando aqui pela garagem e agora é hora de começar a trabalhar. 11 horas da manhã. Para muita gente, o dia está apenas começando. Mas para o jornalista Guilherme Portanova, o dia de trabalho terminou. Agora ele vai para casa tentar dormir um pouco. Tem épocas que eu tenho que sair aqui às 11 horas e ir para algum lugar dormir. Ou eu vou para a casa da minha sogra, que é perto aqui da TV, para dormir. Ou eu vou até em casa e consigo dormir uma hora, uns 40 minutos. Porque tem épocas que quando eu estou emendando o plantão, como eu vou fazer agora, que eu vou trabalhar dois plantões seguidos, pesa demais. De 4 às 11 horas da manhã. Esse é o horário que o jornalista trabalha todos os dias há quase seis anos. Ele conta que a vida social ficou um pouco prejudicada por conta do horário. O profissional se planeja para passar um tempo com a família e dificilmente frequenta festas de amigos. Eu evito sair à noite durante a semana, até porque eu também chego às 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, eu estou muito cansado. Estou assim me arrastando, sabe? Então para chegar às 6 horas, criança, pega na escola, não sei o que, dá banho, arrumar para sair ainda. Então normalmente esse é um evento que a gente não faz durante a semana. Sai sexta e sábado. Diversas categorias profissionais precisam encarar a vida noturna para ganhar o salário. O frentista Marcelo também é um deles. Ele trabalha das 10 da noite até 6 horas da manhã e diz que já se acostumou, mas que já teve problemas de saúde por causa do horário. Uma vez eu estava sentindo bastante dor de cabeça e aí fui ao médico e chegando lá, foi medir a minha ilicemia, estava bastante alto. E aí ele passou alguns remédios para mim e falou que poderia ser temporário ou se persistiu. Vamos, eu poderia ter que ficar tomando aquele remédio para o resto da vida. Aí me passou que eu tinha que fazer alguns exercícios, mudar os hábitos alimentares e aí eu segui isso. Hoje ela está controlada, está em torno de 90, está tranquilo, está dentro da manhã. Depois disso, sempre que a jornada finaliza, Marcelo vai caminhando até a parada de ônibus que fica a cerca de 6 quilômetros do posto em que presta serviços. Como a academia para mim fica, eu tenho que adaptar muito tempo, os horários moram muito longe, esse negócio todo aí. Eu já vi aqui uma oportunidade de fazer uma caminhada logo pela manhã. E aí eu já faço isso, já vai para uns 5 anos mais ou menos que eu faço essa caminhada o tempo todo. Para não perder o convívio com a família, o profissional também organiza os horários vagos, tanto para dar atenção aos filhos e à esposa, quanto para dormir. Como eu moro longe, eu chego em casa sempre por volta das 8 horas da manhã. E aí, se eu tenho alguma coisa para resolver na rua, eu vou logo resolver, porque eu nunca consigo dormir antes de meio-dia. Sempre depois de meio-dia, uma hora. E aí eu vou sempre até às 17, 17 alguma coisa. Dormo por volta de 4 horas, 5 horas por dia, não mais que isso. É uma rotina puxada. A infectologista Heloísa trabalhou em diversos hospitais e serviços de emergência por cerca de 12 anos, fazendo plantões de madrugada. Durante todo esse tempo, ficou doente diversas vezes. Nem quando eu estava doente, eu não conseguia ficar em casa, porque não tinha quem me cobrisse no plantão. Então, é trabalhar doente mesmo, a gente dá um jeito. Este endocrinologista afirma que os impactos na saúde para quem trabalha no período noturno são muitos. Quando você inverte isso, quando você coloca as pessoas para trocar o dia pela noite, você vai ter um impacto no dia a dia, né? Porque o metabolismo, o organismo vai ter que se adaptar do ponto de vista hormonal, do ponto de vista de sono, do ponto de vista de horários de despertar. E isso vai gerar algumas consequências, né? Então, é natural que as pessoas fiquem mais estressadas, fiquem mais fadigadas, né? E tem muitas pessoas que não conseguem se adaptar a essa inversão da noite pelo dia, né? Pode gerar quadros de sobrecarga cardiovascular e até em pessoas predispostas a aumentar a pressão arterial, enfim. Então, realmente, no médio e longo prazo, se o organismo não se adaptar bem, fica bem difícil de manter essa rotina. E os riscos não são apenas esses. Por causa do horário diferenciado, o contato com a família e com os amigos fica menor. Os efeitos psicológicos podem ser grandes pela falta ou até pela diminuição da vida social. Existem situações, né? De pessoas que, em função dessa rotina, podem entrar em quadros de ansiedade generalizada, quadros depressivos. É muito comum pessoas que trabalham em regime de plantão noturno, né? Vai chegando a hora de ir para o plantão, já começam a ficar ansiosas, já começam a ficar estressadas, né? Por conta disso, quem trabalha à noite tem diversos direitos diferenciados. A Constituição Federal garante a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. A lei que regula o trabalho rural estabelece que o trabalho noturno é executado entre as 9 horas da noite às 5 horas da manhã. Já na lavoura, começa a contar das 9 horas da noite às 4 horas da manhã do dia seguinte. Além disso, o empregado terá acréscimo de 25% sobre a remuneração. O artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que é considerado trabalho noturno urbano aquele executado entre as 10 horas da noite às 5 horas da manhã do dia seguinte. O artigo diz ainda que, salvo em casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior ao diurno, tendo um acréscimo de 20% sobre a hora diurna. Segundo a CLT, o tempo noturno é contado de uma forma diferente do tempo diurno. Ou seja, a hora de trabalho à noite não tem 60 minutos, como o nosso relógio marca. Para o direito do trabalho, ela tem uma duração menor de 52 minutos e 30 segundos, de tal forma que se a pessoa trabalha, por exemplo, direto, não deveria porque tem que ter um descanso, mas se trabalhasse direto de 22 horas às 5 horas do dia seguinte, no nosso relógio isso equivale a 7 horas. Mas para o direito do trabalho, ele terá feito já 8 horas, o que quer dizer que ele não pode trabalhar além disso. Porque se ele fizer além disso, ele já vai estar realizando o trabalho em regime de horas extras. A súmula 60 do Tribunal Superior do Trabalho garante ainda que o adicional noturno pago com habitualidade integra o salário do empregado para todos os efeitos. E se for cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada para o período diurno, é devido também o adicional das horas prorrogadas. A Orientação Jurisprudencial 388 da Sessão 1 de Dissídios Individuais do TST diz que o empregado submetido à jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, que compreenda a totalidade do período noturno, tem direito ao adicional noturno, relativo às horas trabalhadas, após as 5 horas da manhã. Segundo o juiz Antônio Humberto, o trabalho à noite é mais desgastante e, por isso, o empregado tem direitos diferenciados. Ele recebe um tratamento diferenciado porque o trabalho à noite é mais desgastante, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista psíquico. Por isso que ele merece esse agravamento ou essa ampliação em termos de remuneração de tal modo que ele vai ganhar mais do que um trabalhador que esteja atuando de dia, mesmo fazendo eles exatamente o mesmo tipo de serviço. E para você que necessita trabalhar nesse período corujão, saiba que existem formas de melhorar o sono e ter uma condição de vida melhor. A adaptação vai ser muito individual, vai variar muito de pessoa a pessoa. Mas o que geralmente a gente sugere é que as pessoas busquem, mesmo com esses horários invertidos, mantêm uma rotina de períodos de sono adequadas, um período de horas de sono adequadas, 6 a 8 horas, mesmo que seja durante o dia, e que o restante do tempo que ela estiver acordado, ela esteja com um ritmo de vida saudável. Então, a alimentação saudável, evitando produtos processados, evitando estimulantes, porque tem muita gente que toma bebidas com muita cafeína, energético, café, até refrigerante, enfim, e para conseguirem ficar acordados à noite e durante o dia não conseguem dormir porque estão sob o efeito dessas substâncias. Então, evitar esse tipo de substância, fazer atividade física e buscar o máximo possível ter uma vida saudável. Tchau! 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 Tchau!